Proposta de mim, Autrio, 24 de março de 1971 Meu tudo, sei ou sou, de casa e pão, alimento de mim, claridade Hábito que não visto, de uso ou grão, semente de água, pois decidi uma ave Terra que proposta vos darei, sabendo bem que dela só se parte e nada dela cresce se não nasce Viagem que de mim vos dou a arte, onde de mim não sei já ser disfarce Tchau Tchau